Heróis ou mercenários? Quem são os brasileiros que morreram na guerra da Ucrânia? O assunto de hoje é polêmico, então fica ligado. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento e informação, e claro, você já sabe, muito conteúdo. Antes da gente ir para o assunto de hoje, deixa eu te pedir, você que não está inscrito aqui no canal ainda, para de dar mole, botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, o canal está crescendo demais, graças à ajuda de vocês aí, então se não está inscrito, é só clicar no botão vermelho e bada lá o sininho das notificações, para você receber diariamente as notificações de todos os vídeos que eu posto aqui, na hora que eu posto, para você ficar aí muito bem atualizado. E hoje eu quero fazer um agradecimento especial aos membros do canal, essa galera que acredita no meu trabalho desde o início, e que contribui aí mensalmente para que a produção de conteúdo continue. Então, para você que é membro do canal, um beijão, obrigado pela força, caso você queira ajudar aí, botãozão azul aqui embaixo, torne-se um membro, nota 10, e venha ajudar o canal na produção de conteúdo. Tamo junto? Então bora para o assunto de hoje, dos brasileiros que morreram. Será que esses brasileiros eram ucranianos de alguma forma, ou tinham família ucraniana? Qual era a relação desses brasileiros com a Ucrânia, para estar envolvido nessa guerra, nessa invasão? Separei uma manchete para vocês, vamos ler aí a manchete, manchete do UOL. Olha só, hein? Veterano, herói e modelo. Quem eram os brasileiros mortos na Ucrânia? Galera, um assunto bastante delicado para a gente tratar aqui, então vamos tentar tratar esse assunto aí com bastante calma, lembrando que os comentários estão abertos aí, eu quero saber a sua opinião, e lembrando, se você quer uma resposta da sua pergunta, do seu comentário, fala lá nos comentários que você quer uma resposta em vídeo, porque eu vou gravar vídeos aqui só para responder comentários, mas claro, comentários interessantes, comentários inteligentes. Tamo junto? Então vamos lá, letrinhas pequenas aí para vocês. O Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, confirmou oficialmente ontem à noite a morte de Douglas, Burigo, acho que é assim que fala, Burigo, e Talita do Vale, atingidos por um bombardeiro russo na cidade de Kharkiv, há seis dias. Baleado há um mês, André Haki, ou deve ser assim, foi o primeiro brasileiro morto em combate na Ucrânia. Olha que notícia triste, tá? O André morreu em Severodonetsk, uma outra grande cidade da Ucrânia. E é o seguinte, se você for pesquisar aí na internet, para tentar saber um pouco mais sobre a vida deles, já tem aí muitos relatos, inclusive o comandante de dois deles, os que morreram mais recentemente, gravou um vídeo aqui também, ele é brasileiro, é tenente, e ele é brasileiro, ele gravou um vídeo falando do que aconteceu. Então vamos lá para eu te atualizar. O André, que foi o primeiro brasileiro que morreu, morreu no mês passado, morreu no mês de junho, parece que ele foi baleado lá na Ucrânia, e acabou falecendo. Ele já é um veterano de guerra, ele serviu aí a legião estrangeira. Você sabe o que é a legião estrangeira? São aqueles militares que servem pela França, mas que não são franceses, são pessoas de diferentes países do mundo, no caso aí do André, um brasileiro, que vai servir na França, uma pessoa que quer ir à aventura, quer viver como um francês, e aí recebe um bom salário, recebe em euro, recebe cidadania francesa depois de um tempo de serviço. Agora vem a grande questão. Será que esse é um tipo de militar que seria considerado um mercenário? Sinceramente, eu não sei muito bem como enquadrar um brasileiro que vai lutar por outro exército sem ter uma afinidade. Muitos deles sequer conhecem a cultura francesa, não falam francês, não têm nenhuma relação com a França, e vão lutar na tal legião estrangeira. Lembrando que a França não é o único país que tem legião estrangeira. O André, inclusive, já serviu na África, acho que serviu na costa do Marfim, inclusive já foi alvejado por tiros lá, ficou um tempo afastado, baixado no jargão militar, e foi para a Ucrânia, se alistou ali, na legião, digamos assim, estrangeira ucraniana, para defender a Ucrânia, e acabou falecendo no mês passado em Severodonetsk. Mais recentemente, que é o que está mais na mídia, são o Douglas e a Talita. O Douglas, um ex-militar brasileiro, serviu no Exército Brasileiro, que também agora resolveu, agora não, há alguns meses atrás, resolveu ir para a Ucrânia, para lutar do lado da Ucrânia, e morreu tentando salvar a amiga. A Talita era companheira dele, estava no mesmo batalhão, o batalhão que estava sediado em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, e houve um bombardeiro no local onde eles estavam alojados, e a Talita ficou presa nesses escombros, ela morreu por asfixia, houve um incêndio na região, e parece que o Douglas havia conseguido sair, mas ele retornou para tentar salvar a amiga, e acabou falecendo. Ele está sendo tratado, inclusive, como herói pelos colegas de batalhão, por ter dado a sua vida, arriscado a sua vida, tentando salvar a amiga. E aí eu quero saber a sua opinião. brasileiros que vão servir no exterior, eles são heróis ou eles são mercenários? Eles defendem uma causa ou eles, na verdade, estão ali ou pela aventura ou pelo dinheiro? O que você acha? Qual é a sua opinião a respeito disso? O caso da Talita é um caso bastante interessante. A Talita já era famosa nas redes sociais, se envolvia aqui no Brasil com a defesa dos animais e coisas do tipo, e ela já havia também participado de outro conflito. Ela tinha servido lá no Iraque em um batalhão curdo. Para quem não sabe, aí os curdos formam o maior, a maior nação sem Estado do mundo. Vive ali na região do Oriente Médio, Iraque, Síria, Turquia, vive naquela região. Ela se alistou num batalhão curdo e lutou no Iraque contra o Estado Islâmico. Inclusive, ela se alistou para ser enfermeira, para trabalhar ali fazendo resgate, mas ela acaba recebendo um treinamento militar e se tornou aí de alguma forma uma sniper, uma atiradora de elite. Não sei se da linha de frente mesmo ou se basicamente para dar uma cobertura nos resgates. Tem muita informação na internet, difícil encontrar a real, de que forma de fato ela atuou lá no Iraque. E aí, mais recentemente, ela resolveu ir lutar na Ucrânia para defender os ucranianos dessa invasão, na minha opinião, completamente injustificável do Putin e da Rússia. E acabou morrendo nessas circunstâncias que eu acabei de mencionar. Mas aí, mais uma vez, eu quero saber sua opinião. O que você acha brasileiros que vão lutar em outros países, não seja só na Ucrânia, até porque tem muito brasileiro espalhado por exércitos do mundo, exército americano, legião estrangeira francesa, tem muitos militares. Agora, uma coisa a gente tem que falar, eles são corajosos e muitos, sabe por quê? Você sabe qual é o tratamento que a Rússia está dando aos estrangeiros que são capturados nessa invasão? Eles estão sendo tratados como tênis, eles não estão, olha, falei a palavra que não devia, vou colocar um pi na palavra aí, tá? Eles estão sendo tratados aí como, né? Já falei a palavra. E o que acontece? A Rússia está executando sumariamente, eles não estão sendo tratados como prisioneiros de guerra, caso você não saiba, existe a Convenção de Genebra que diz como um prisioneiro de guerra deve ser tratado. Só que existem algumas regras para uma pessoa ser considerada um prisioneiro de guerra, uma delas é estar lutando pelo seu país, embora nessa convenção diga que um estrangeiro pode sim ser aceito por um outro exército, desde que devidamente identificado e que receba a ordem da cadeia de comando, o que parece que era o caso desses três brasileiros que vieram a falecer. Contudo, se eles fossem capturados, a prática, o que está acontecendo na Rússia nesse momento é um julgamento sumário sem respeitar a Convenção de Genebra, lembrando que a Rússia é signatária da Convenção, ou seja, a Rússia assinou, ela concordou com os termos do Acordo de Genebra, isso pode ser inclusive considerado crimes de guerra, caso o Putin pudesse ser preso ele poderia ser julgado e até condenado por isso. E é assim que os russos estão tratando, simplesmente executando todos os estrangeiros que são capturados lutando pelo lado da Ucrânia. Lembrando que do lado da Rússia também tem estrangeiro lutando, tem checheno, muito checheno lutando, tem bielo russo, tem pessoas de vários países também lutando do lado da Rússia, mas como é costume já de falar, é uma máxima militar, na guerra a primeira que morre é a razão. Na guerra infelizmente a razão jamais prevalece, até porque se ela prevalecesse a guerra não aconteceria. Mas esse é o assunto de hoje, esses brasileiros meus sentimentos, meus pêsames, as famílias dos brasileiros que lutaram lá na Ucrânia independente das suas razões e de seus motivos são irmãos nossos, são brasileiros que foram para a Ucrânia em busca dos seus objetivos pessoais e infelizmente acabaram falecendo então meus sentimentos aqui para todos mas claro eu quero saber a sua opinião coloca aqui nos comentários tranquilo? Mas antes de você sair antes de você ir para os comentários não esquece de se inscrever no canal olha só vai aparecer aqui agora a logo do canal é só clicar aqui se inscrever e ajudar o canal a chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano e olha aqui os outros vídeos do canal aparecendo aqui do lado basta você vir aqui e clicar em um desses dois vídeos que estão aparecendo aqui tamo junto beijo do Tobi e eu te encontro no próximo episódio